Talvez nosso canto esteja no mesmo lugar Se a gente soma o nosso destino com nossa vontade Ai, ai, ai Naturalmente Quando a gente sente Ai, ai, ai Eu não sei se é pra sempre ou se vai ser só por enquanto Se depois desse beijo a gente consegue parar Pode ser que amanhã cada um vai estar no seu canto Ou talvez nosso canto esteja no mesmo lugar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Se a gente soma o nosso destino com nossa vontade Ai, 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 ai Ai, ai, ai Naturalmente Quando a gente sente O amor é feito tempestade chegar de repente Naturalmente A gente se rende Não adianta teimar no final O amor sempre vence Naturalmente Eu não sei se é pra sempre ou se vai ser só por enquanto Se depois desse beijo a gente consegue parar Pode ser que amanhã cada um vai estar no seu canto Ou talvez nosso canto Ou talvez nosso canto esteja no mesmo lugar Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Se a gente soma o nosso destino com nossa vontade Ai, ai, ai Ai, ai, ai Naturalmente A gente sente O amor é feito tempestade chegar de repente Naturalmente A gente se rende Não adianta teimar no final O amor sempre vence Naturalmente A gente sente O amor é feito tempestade chegar de repente Naturalmente Naturalmente A gente se rende Não adianta teimar no final O amor sempre vence Naturalmente 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 Não adianta Minha porquidade Sua maturidade Me encantou Seus amigos A comer Foi descobrindo tanta afinidade E revelando Quero toda noite Quero toda noite Quero toda noite É É Porque essa cara de brava Tá todo mundo olhando Até o gassão perguntou se a gente tá brigando É Confesso não entender nada Se tem alguma coisa errada Se tem alguma coisa errada Me fala Me fala Me fala Será que eu errei na escolha do restaurante Quer que eu pare de beber Eu tô dando bochão Se eu falei alto Gritando Seu nome Desculpe Isso é coisa de homem Então comece a se acostumar com o meu jeito É que quando eu amo Eu sou meio exagerado Exagerado Se eu subir nessa mesa e gritar que eu te amo Batendo com o peito é que eu sou Exagerado Exagerado Confesso não entender nada Se tem alguma coisa errada Me fala Me fala Será que eu errei na escolha do restaurante Quer que eu pare de beber Eu tô dando bochão Se eu falei alto Gritando Seu nome Desculpe Isso é coisa de homem Então comece a se acostumar com o meu jeito É que quando eu amo Eu sou meio exagerado 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 Se eu subir nessa mesa e gritar que eu te amo Batendo no peito é que eu sou Exagerado Exagerado Então comece a se acostumar com o meu jeito Exagerado 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 Eu prometo que ontem eu não bebo mais O sofá já virou minha cama que me sai O meu corredor anda grisinho Olha o chão acelerando o giro Pare de me batendo e as quinas me chutando Se eu chegar no quarto, continuo apanhando Se mulher boa, mulher brava, minha é a melhor do mundo Cada lado é do escasgundo E eu bebo é pra anestesiar Se mulher boa, mulher brava, minha é a melhor do mundo Amor, eu juro de pé junto Que não vou mais me embriagar Se acaso eu recargo e bate um pouquinho mais devagar Eu prometo que ontem eu não bebo mais O sofá já virou minha cama que me sai O meu corredor anda grisinho Olha o chão acelerando o giro Pare de me batendo e as quinas me chutando Se eu chegar no quarto, continuo apanhando Se mulher boa, mulher brava, minha é a melhor do mundo Pra cada lado é do escasgundo E eu bebo é pra anestesiar Se mulher boa, mulher brava, minha é a melhor do mundo Amor, eu juro de pé junto Que não vou mais me embriagar Se acaso eu recargo e bate um pouquinho mais devagar Se mulher boa, mulher brava, minha é a melhor do mundo Pra cada lado é do escasgundo E eu bebo é pra anestesiar Se mulher boa, mulher brava, minha é a melhor do mundo Amor, eu juro de pé junto Que não vou mais me embriagar Se acaso eu recargo e bate um pouquinho mais devagar Quem gostou faz barulho aí Rapaz, eu tô pagando língua Pra quem jurou não mais se apaixona Mas nunca diga não na vida Pois todo ímã tem seu par Me fiz de João de Pá Levantem muros no meu coração Falei de novo, não Quando eu pensei que tava forte Um beijo, um cheiro, um cangote Foi um tapa, não Orgulho, sabe aquele muro Quando eu vi já tava no chão Quando essa moça apareceu Meu Deus, avalou minha estrutura Derrubou o juízo meu Quando ela apareceu Meu Deus, levantei mais quatro paredes E olha no que deu Quando essa moça apareceu Meu Deus, avalou minha estrutura Meu Deus, avalou minha estrutura Derrubou o juízo meu Quando ela apareceu Meu Deus, levantei mais quatro paredes E adivinhando o que deu Amorando mais quatro paredes No orgulho, sabe aquele muro Quando eu vi já tava no chão Quando essa moça apareceu Meu Deus, avalou minha estrutura Derrubou o juízo meu Quando ela apareceu Meu Deus, levantei mais quatro paredes E olha no que deu Quando essa moça apareceu Meu Deus, avalou minha estrutura Derrubou o juízo meu Quando ela apareceu Meu Deus, levantei mais quatro paredes E adivinha Quando essa moça apareceu Meu Deus, avalou minha estrutura Derrubou o juízo meu Quando ela apareceu Meu Deus, levantei mais quatro paredes E adivinha Quando essa moça apareceu Meu Deus, avalou minha estrutura Derrubou o juízo meu Quando ela apareceu Meu Deus, levantei mais quatro paredes E adivinha Meu Deus, avalou minha estrutura Meu Deus, avalou minha estrutura Meu Deus, avalou minha estrutura Hoje me bateu Nenhum de nós Meu Deus, avalou minha estrutura É singular Ficou pela metade A nossa despedida Meu Deus, avalou minha estrutura Meu amor Amor é singular E tudo aquilo que a gente viveu É amor É amor É amor Duvida 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 alguém amar Como eu amei Ninguém Ninguém vai te querer Ninguém vai te querer Ninguém vai te querer Como eu te quis E aquele teu sorriso Um que eu guardei É só pra te lembrar Que era Feliz Nananana 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 Oh, 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 oh A gente não namora, mas também não esquenta É tudo em hora, tudo escondido, sempre em um esquema Tem gente sofrendo por amor, é gente que não sabe como a vida é Achando que cachaça cura dor, que bebe até não aguenta ficar em pé O bar não é farmácia, cachaça não é remédio Quem não entende isso tá correndo um risco sério O bar não é farmácia, cachaça não é remédio Dá PT em esquecer numa noite é privilégio E pra passar essa receita pra você, chega pra cá meus amigos Bruninho e Davi A gente não namora, mas também não esquenta É tudo em hora, tudo escondido, sempre em um esquema Tem gente sofrendo por amor, é gente que não sabe como a vida é Achando que cachaça cura dor, que bebe até não aguenta ficar em pé O bar não é farmácia, cachaça não é remédio Quem não entende isso tá correndo um risco sério O bar não é farmácia, cachaça não é remédio Dá PT em esquecer numa noite é um privilégio O bar não é farmácia, cachaça não é remédio Quem não entende isso tá correndo um risco sério O bar não é farmácia, cachaça não é remédio Dá PT em esquecer numa noite é um privilégio O bar não é farmácia, cachaça não é remédio O bar não é farmácia, cachaça não é remédio Quem não entende isso tá correndo um risco sério O bar não é farmácia, cachaça não é remédio Dá PT em esquecer numa noite é um privilégio Será que só eu vou ficar solteiro? Toda semana é menos um guerreiro Um copo a menos pra nós brindar A conta tá cara, menos um pra rachar Um tá namorando, outro no cartório assinando Do jeito que tá, vou ter que arrumar pra mim Um probleminha pra não ficar de vela Pra poder sair de casalzinho com a galera Um probleminha pra chamar de lobby Quando der vontade, probleminha resolve Um probleminha pra não ficar de vela Pra poder sair de casalzinho com a galera Um probleminha pra chamar de lobby Quando der vontade, probleminha resolve Um probleminha Um probleminha Será que só eu vou ficar solteiro Toda semana é menos um guerreiro Um copo a menos pra nós brindar A conta tá cara, menos um pra rachar Um tá namorando, outro no cartório assinando Do jeito que tá, vou ter que arrumar pra mim Um probleminha pra não ficar de vela Pra poder sair de casalzinho com a galera Um probleminha pra chamar de lobby Quando der vontade, um probleminha resolve Um probleminha pra não ficar de vela Pra poder sair de casalzinho com a galera Um probleminha pra chamar de lobby Quando der vontade, um probleminha resolve Um probleminha Um probleminha pra não ficar de vela Pra poder sair de casalzinho com a galera Um probleminha pra chamar de lobby Quando der vontade, um probleminha Um probleminha pra não ficar de vela Um probleminha pra não ficar de vela Pra poder sair de casalzinho com a galera Um probleminha pra chamar de lobby Quando der vontade, um probleminha resolve Um probleminha Um probleminha É um probleminha É um probleminha sério Pra ela desligar Puxa o cobertor Chega mais pra cá Me conta Me conta como foi seu dia Café, amado, pão, e quente já é de manhã Tô atrasado e como sempre você me enche de manhã Quer ficar na cama, não me deixa ir Quem diria Quem diria olha a gente se amando Olha a minha cara de bobo te olhando Em minha língua mudou minha vida Deu certinho, deu certinho Quem diria olha a gente se amando Olha a minha cara de bobo te olhando Em minha língua mudou minha vida Deu certinho, deu certinho Pra dar certinho de verdade Chega pra cá Henrique Diego Vai! 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 Apaga a luz Já é tarde Posta aqui Sai e deixa o celular Programa a meia hora na TV Pra ela desligar Puxa o cobertor Chega mais pra cá Me conta como foi seu dia Café amargo Tô atrasado e como sempre você me enche de manhã Quer ficar na cama, não me deixa ir Quem diria olha a gente se amando Olha a minha cara de bobo te olhando Em minha língua mudou minha vida E deu certinho, deu certinho Quem diria olha a gente se amando Olha a minha cara de bobo te olhando Em minha língua mudou minha vida Deu certinho Deu certinho Deu certinho Deu certinho demais Deu certinho Deu certinho ou não? Lobé Henrique Diego Deu certinho Deu certinho Em minha língua mudou minha vida Deu certinho, deu certinho Quem gostou faz barulho aí Salve de palmas pro Henrique Diego Oh, Campo Grande Obrigado, Campo Grande Eu era aquele cara que sonhava em casar ter filhos Você é uma mãe solteira abandonada pelo ex-marido E a gente se encontrou E o nosso beijo se encaixou As pessoas da cidade dizem que sou homem Por assumir um filho que não era meu Mas como posso não amar esse garoto Se ele tem o mesmo sorriso Resumo que o seu Voa, voa Deixa o mundo criticar Voa, voa O amor não tem DNA Eu era aquele cara que sonhava em casar ter filhos Com você Com você, uma mãe solteira abandonada pelo ex-marido E a gente se encontrou E o nosso beijo se encaixou Voa, voa As pessoas da cidade dizem que sou louco Por assumir um filho que não era meu Mas como posso não amar esse garoto Se ele tem o mesmo sorriso que o seu Voa, voa Deixa o mundo criticar Deixa o mundo criticar Deixa o mundo criticar Voa, voa As pessoas da cidade dizem que sou louco Por assumir um filho que não era meu Mas como posso não amar esse garoto Se ele tem o mesmo sorriso que o seu Voa, voa Deixa o mundo criticar Voa, voa O amor não tem DNA Voa, voa O amor não tem DNA Voa, voa Sozinho Sozinho nessa cidade Nada preenche a ensinão E a saudade E a vontade De você Você é tão tarde Mas ninguém Pra te dizer Ah, João Até o que não gosto em você Pesadelo Uns enganos Eu demorei pra perceber Ah, João Até o que não gosto em você Um pesadelo Uns enganos Eu demorei pra perceber Que sou metade De nada Sem você Se é tão tarde Eu não devia ligar agora Sozinho Sozinho Nessa cidade Nada preenche a imensinão Da saudade E a vontade De você Você é tão tarde De mais ninguém Que sou metade Que sou metade De nada Sem você De nada De nada De nada De nada Eu fui segurando De nada 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 TV e um sofazinho pra nós deitar É pouco, mas já dá pra começar A geladeira é das antigas Nem chega perto da inox O colchão vai ser no chão Depois eu compro a cama box Juntas suas coisas Vem pra cá morar comigo Nosso cantinho da porta É muito amor envolvido E o barraco vira mansão De tanta felicidade E pra lua de mel Parcela em doze a viagem Se tem arroz e feijão Miséria porque é bobagem Amor igual ao nosso Não tem dinheiro que pague Um barraco vira mansão De tanta felicidade E pra lua de mel Parcela em doze a viagem Se tem arroz e feijão Miséria porque é bobagem Amor igual ao nosso Não tem dinheiro que pague Um barraco vira mansão De tanta felicidade E pra lua de mel Parcela em doze a viagem Se tem arroz e feijão Miséria porque é bobagem Amor igual ao nosso Não tem dinheiro que pague Um barraco vira mansão De tanta felicidade Um barraco vira mansão De tanta felicidade Um barraco vira mansão De tanta felicidade Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou De onde venho não importa Pois já passou O que importa é saber pra onde vou Minha amiga senhora Minha amiga senhoraita O que eu tenho é quase nada Minha amiga senhora Mas tem o sol como amigo Traz o que é seu E vem morar comigo Traz o que é seu E vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de rua Tem uma varanda que é minha E tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Traz o que é seu E vem morar comigo Traz o que é seu E vem morar comigo Traz o que é seu E vem morar comigo Aqui é pequeno Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar Vem morar comigo Valeu Campo Grande Maravilhoso Obrigado pelo carinho pela presença de cada um de vocês Muito obrigado a cada um dos envolvidos E a gente espera que esse DVD seja maravilhoso assim como vocês foram comigo esta noite Um beijão, fiquem com Deus e até a próxima Se Deus quiser Fui 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 Fui